E olha, a pandemia também gerou impacto no número de transplantes, viu? Os transplantes de órgãos não se estabilizaram, viu? Em contrapartida, o número de transplantes de medula óssea aumentou. Nayara é de Vitória, no Espírito Santo, e luta pela vida do filho Naysson há quatro anos. Ele tem leucemia, já passou por vários tratamentos, mas precisava de um transplante de medula. Voltaram ele na fila de espera até sair um doador. Aí eles mandaram a gente pra cá em março desse ano. A gente veio na primeira consulta. Até então tinha um doador 100%. Chegou aqui, a médica falou que ele não era 100%. Aí que faria o transplante comigo. Meu filho nasceu de novo, porque não é fácil. Teve um momento que eu já pensei que meu filho não ia aguentar. Eu pensei que meu filho não... Eu já tinha perdido a esperança. Perdi a esperança, mas graças a Deus está aí. Naysson está se recuperando bem e já sabe a importância de ser um doador. As pessoas que dão um pouco da sua vida pra outra pessoa, está ajudando, está sendo como um super herói. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a taxa de doadores caiu 13% no primeiro semestre deste ano. No entanto, o transplante de medula apresentou aumento. No estado de São Paulo, foram 797 transplantes de medula em 2021 contra 649 no ano passado. No Hospital de Base de Rio Preto, até agora esse tipo de transplante superou os realizados antes da pandemia. Foram 76 no primeiro semestre de 2019 contra 95 neste ano. Segundo o coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea do HB, o que atrapalhou a doação foi o risco de contaminação que a pandemia trouxe. A gente não poderia fazer com que um doador saudável saísse de casa desnecessariamente. Então, cada centro se readecou de maneira logística para que houvesse um aumento prioritário de transplantes apolidênticos, que são aqueles transplantes em que você tem um familiar, que é 50% compatível. O Brasil tem o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. Todo ano, 300 mil novos cadastros são feitos. O médico ressalta que para o doador não há nenhum tipo de risco e o procedimento é simples. Esse processo de doação pode ser realizado através de dois métodos. O primeiro método é o mais clássico, tradicional, em que a gente faz uma anestesia geral e uma coleta de medula óssea diretamente do osso da bacia. Um processo muito tranquilo, muito seguro também. E o segundo processo que a gente pode fazer também é estimular as células-tronco da medula óssea a caírem em circulação através do uso de uma medicação. O doador utiliza essa medicação durante quatro dias e no quinto dia, através de uma máquina, a gente consegue retirar essas células pela veia. Solange sempre foi doadora, primeiro de sangue, depois medula óssea e os já avisou os filhos que deseja ser doadora de órgãos também. Quando você doa uma bolsa de sangue, que para você não vai fazer tanta diferença, são cinco pessoas que estão lá sofrendo. E a doação de medula, eu acho que tem muito, vamos dizer assim, muita coisa, muito medo das pessoas doarem. Esse medo eu acho que é falta de informação, sabe? Na casa, além dela, o marido e os filhos também foram influenciados pela mãe. É a solidariedade, né? A gente vai saber que a gente precisa disso quando a gente mesmo precisar, quando alguém da nossa família precisar. Então, nessa hora, todo mundo fica desesperado para ter. E quando você já faz isso, normalmente, aquela coisa não dói, é tranquilo, a gente até brinca que tem um cafezinho depois, que eles não, mas é uma coisa, é uma sensação muito boa.